E aí galera, beleza? Wolf aqui, bem-vindos a mais um vídeo aqui na internet, olha só que legal. Então mano, esses dias eu tava andando aí pelo canal do meu querido PyroCynical, mano, que é um youtuber que eu acompanho aí, um youtuber gringo. E eis que eu me deparo com esse vídeo aqui, esse aqui que tava passando na tela, onde ele fala sobre uma certa pessoa aqui na internet chamada Danielle Kong. Eu não sei como que fala direito o nome dela, mas enfim, é essa garota aqui, olha só que legal, né? Bom, e ela faz um conteúdo aí pro YouTube, né? Ela faz algumas músicas, ela faz um conteúdo que digamos que é meio exótico, né? Né? Um pouquinho apelativo também, alguns vlogs com o namorado experimentando as roupas na frente dele e tal. E sim cara, não vem me falar porque é um conteúdo que é apelativo, é muito apelativo, ela literalmente usa seu próprio corpo pra ganhar views, pra ganhar mais atenção e tal. Ok, ok, você pode vir pra mim e falar, ok, Wolf é uma mulher que faz conteúdo apelativo pro YouTube? Isso é normal, cara, muito, muito por aí faz. Por mais que eu acho meio, meio mestre de conteúdo, a gente não pode lutar contra o sistema, né? Se é o que o povo quer ver, oferta demanda, tá ligado? E quem sou eu pra julgar, né? Uou! Mas eu não sou o maldito juiz do YouTube, nem nada do tipo, mas enfim. Então, qual é o problema? Qual é o problema dela fazer conteúdo apelativo? Qual é o problema dela usar biquíni, usar roupa apertada? Qual é o problema, cara? Eu não consigo entender. Bom, o problema é esse aqui. Ela é uma menina de 13 anos. Oh yeah, mano, oh yeah, que legal, né? Yeah, então uma menina de 13 anos fazendo um conteúdo super apelativo pro YouTube. Eu só acho que assim, 13 anos é um pouquinho nova pra fazer esse tipo de conteúdo aqui, mas é um pouquinho nova. E é só minha opinião, eu não quero pagar aqui de moralista do YouTube, mas cara, é o que é, mano. Tem alguns vídeos aqui que eu quero mostrar pra vocês dela, né? Por que não? Porque a gente não reage nos videozinhos dela, né? O primeiro vídeo que eu quero reagir aqui com vocês é esse aqui. Avaliando as roupas de baixo do meu namorado. Abre parênteses, má ideia. Eu também acho que é uma má ideia uma garota de 13 anos avaliar roupas de baixo do namorado. Mas enfim, vamos assistir esse vídeo aqui. O que? O que é que diz? Eu sou convidado. Não, não. Oh, sim, claro, parece que encontramos o principal discípulo do Adam TV, cara. Olha só, olhem pra ele, olha como ele parece ser o rei da escola, né, mano? Eu acho que ele é o Adam TV 2.0, o maior discípulo dele. Esse aí fez o curso completo de rei da escola, por isso ele pega uma menina de 13 anos. Eu realmente espero que esse cara não seja de maior, cara. Não tenha mais de 18 anos, porque eu tô quase conseguindo ver as seis estrelas do GTA piscando em cima da cabeça dele. O segundo aqui que eu quero mostrar pra vocês é... Meu namorado e seus amigos avaliam minhas fantasias de Halloween. Então vamos pra essa obra-prima aqui. Oh, você quer saber como eu avalio isso? Pedó. Ok, beleza, beleza, beleza. Eu só acho um pouquinho errado todo esse tipo de exposição por uma garota de 13 anos, porque sim, ela tem 13 anos. Parece que rolou uma treta que ela tentou mentir a idade dela ou algo do tipo. Assim, ela tem fucking 13 anos e faz esse tipo de conteúdo usando roupas bem apertadas, com seu namorado lá tocando em partes um pouquinho... É, se é que vocês me entendem, né? Bom, mas esse último vídeo aqui eu achei... Ah, eu achei a cereja do bolo, cara. Meu namorado e seus melhores amigos avaliam minhas roupas de banho. Nesses primeiros 20 segundos de vídeo é praticamente o resumo inteiro do vídeo. Ela vai literalmente experimentar roupas de banho e vai ter três caras num sofá, tipo, oh meu Deus, oh meu Deus... Ah, por que que o cara tá tentando tirar foto sendo que isso tá sendo literalmente gravado em um vídeo para o fucking YouTube? Não faz o menor sentido? Essa é a parte, essa é a minha favorita até agora. O que é isso? Realmente? O que é esse? Eu acho que... Oh, 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 ok, ok. Eu não queria usar aquele meme que eu usei no vídeo do AdamTV de novo, mas desculpa, eu vou ter que usar. Eu não tô me segurando mais, eu tenho que usar aquele meme. Aquele meme é perfeito pra essa situação, cara. Então, já sabe, né? Mas enfim, mano, eu não sei se é só eu que noto, mas muitas vezes ela não parece estar confortável com toda essa situação. Ela não parece estar confortável com todo esse tipo de exposição que ela tá sofrendo na internet. Se literalmente usada apenas o corpo pra ganhar views, pra ganhar likes, esse tipo de coisa. Tanto que se você olhar a taxa de likes e dislikes desse vídeo que eu mostrei agora, tá mais ou menos, né? Porque o pessoal sabe que isso é errado, cara. Isso, tipo, é muito errado. Ela tem 13 anos, cara. Enfim, eu não sei se alguém obriga ela a fazer esse tipo de vídeo. Eu não sei se talvez seja um responsável maior que obrigue ela a fazer esse tipo de coisa na internet. Eu não sei se ela faz por conta própria. Mas ainda assim, é um bagulho que é muito errado. Que é literalmente muito errado. Não precisa ser o maior moralista da internet pra saber que isso é... Isso é... Caraca, isso é doente, cara. Isso é doente. Eu sei que existem muitas meninas aí de menor que se expõem na internet. Tanto teve o caso da MC Melody que fazia isso puta muito tempo atrás. Mas, enfim, eu só vi essa menina no canal do PyroCynical e eu pensei... Pô, seria legal eu trazer aqui, né? Pra pessoa saber e tal. Mas, enfim. Em conclusão pro vídeo de hoje... Bom, a gente tem uma menina de 13 anos fazendo conteúdo que não é nem um pouquinho apropriado pra idade dela. E a gente também tem um novo Adam TV. Olha só, Adam TV 2.0. Adam TV estaria orgulhoso, mano. Rei da escola. Eu acho que... É isso. Se vocês gostaram desse vídeo, eu espero que vocês deixem o like. Compartilhem também, se possível, pro máximo de pessoas que vocês conseguirem. Se inscrevam no canal. E é isso, mano. Obrigado. Até o próximo vídeo. Eu fui. Até mais. Tchau, tchau.